E aí moleque, aqui é o Dereck e cara, hoje voltamos com mais um vídeo, dessa vez voltamos aqui no Fortnite E mano, que calor do cacete, eu não aguento mais! Olha isso, vê a minha personagem se movimentando, eu já tô suando mais ainda cara, eu não tô aguentando Calma, tem que ter uma comemoração menos... Cadê? Ó, essa aqui, essa aqui não me cansa Mas é mano, oi, olá, hoje eu vou cometer um baita de um erro, de um... sei lá, qualquer coisa, assim, eu vou me arrepender, tá ligado? Provavelmente já tá no título, hoje a gente vai jogar o modo Arena, só que é o seguinte Agora são uma da manhã, ou seja, só os desgraçados, só os doentes da cabeça tão jogando, né? Então é, vamos ter problemas nesse vídeo, com certeza Mas é mano, antes da gente começar a jogar, eu quero agradecer a todo mundo que tá usando o meu código aqui na loja Exatamente como tá aparecendo na tela, Dereckito me ajuda muito, cara Lembrando que se você usar esse código, você ganha dois tipos de pau e tem chance de ganhar uma namorada Me ajuda a botar comida na minha casa também, então é, nóis Então é mano, bora pro sofrimento, que daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar e eu nem dormir Porém, foda-se, Fortnite é o mais importante, é isso aí Vamos começar com a Viúva Negra, qualquer coisa eu mudo pro Peixoto Que eu vejo muita gente comentando, Dereck, o Peixoto, você abandonou o Peixoto? Não, cara, eu não abandonei o Peixoto, ele só tá tirando férias, tá bom? E puta, eu esqueci, mano, eu jogo de tarde, a arena demora uns dois minutos pra achar as partidas Imagina agora, mano, eu tô me segurando tanto pra não comprar essa dança Vocês não fazem ideia, velho, puta merda Ai, ai, eu sou apaixonado nas danças que, tipo assim, tem uma musiquinha legal, tá ligado? Igual no vídeo de ontem, se você não viu o vídeo de ontem, assista, é o primeiro link na descrição Eu jogo com aquela skin do Galaxy S10 E mano, tem uma dança lá, é sensacional, cara Mano, seis minutos esperando pra pegar uma partida E eu tenho certeza que eu vou levar uma pampizada no meio da cara No primeiro segundo de jogo, tá ligado? Tem 100 pessoas no lobby, eu vou ser a primeira a morrer Olha isso, tá com 72 pessoas, mano É, a galera tá dormindo, né? Talvez as pessoas não sejam tão sem vida quanto eu tô pensando Talvez o sem vida aqui seja eu, tá ligado? Não sei Vai começar a partida com 72, cara, velho Ninguém vai se achar nessa foda, esse mapa 70, nego, agora Tá, acho que eu tenho que admitir que foi uma péssima ideia escolher Gravar isso aqui às uma da manhã, né? Na verdade, eu gravar vídeo sempre é uma péssima ideia, né? Essa é a verdade Isso, meu jogo travou agora Legal, opa Opa, voltamos Nem a pau Nem fudendo, velho Agora eu vou ter que esperar mais 10 minutos pra achar uma sala Eu não aguento mais, cara Mano, eu não vou ter paciência pra gravar isso, velho Vou jogar qualquer bosta aqui É solo, né? Solo! Eu tô sendo obrigado a jogar isso aqui Fazer o quê, né? Soccer skin! Sim! Beleza Valeu pro... Nossa, arma nova aqui Bom, não é mais nova, né? Faz 10 anos que lançou e eu não usei até agora Mentira, usei sim Calma aí, não me mata Nossa, velho Mano, eu odeio esse jogo Não dá... Soccer skin! Nossa! Caralho, velho Aí foi mal, foi mal Não! Puta que pariu Eu adoro fazer isso Nossa, minha voz deu uma falhada monstra Eu adoro fazer isso, sabe? Fazer tipo merda Minha cara, né, amigos? Minha cara Olha lá, que loot é esse, hein? E olha só Eu vou ser babaca e usar arbusto Porque todo mundo que eu vejo tá usando, tá ligado? Então, é, pra eu fazer parte da modinha É isso aí O arbusto antes era um bagulho mó meme, né? Hoje em dia os caras usam na moral mesmo Pra, tipo, se proteger e tal O arbusto é tipo aquelas minas que você não dava bola Mas aí ela fica gostosa Aí quando você quer, ela não quer mais, tá ligado? Tipo, não que isso já tenha acontecido comigo E... tá Caraca, que susto, velho Eu não vi que ele tava aqui Ainda mais com o arbusto na frente Ai! Oh! Da onde isso? Então, a analogia que eu fiz ali Tipo, fez sentido, né? Mas comigo nunca aconteceu, lógico Meu Deus Eu construí, velho Que jogo ridículo Na moral Mano, o cara voltou lá embaixo Olha o medo que ele tá Ah, tá Ah, vai pro inferno, mano Chegou outro Uma pump azul dá 60 de dano assim na cabeça E o outro cara que me matou Porque o outro é um palhaço Ficou escondendo uns 10 minutos Caraca, vocês viram isso? O default sumiu, sei lá Ele transportou E aí, cara? Por favor, não acho uma cho... O quê? Olha esse lag, mano Demorou, sei lá Quem tá lagado Eu ou ele Eu te vi Eu vi você, mano Caramba O bagulho é louco aqui mesmo, hein? Mano Meu Como que dá 20? Uma tá... Mano Eu não aguento esse jogo Ele é muito filha do mapa É isso que esse jogo é, cara Não tem outro Olha o outro É um mais doente que o outro O cara... Meu Deus Toma Benja Herobrine Não basta ser Benja, né? O cara até encurtiu um Herobrine ali O cara é Minecraft God É isso aí Nossa Nossa Não Fudeu Fudeu Nossa Caralho Caralho, moleque Mano, olha aí Só tava com duas balas do bagulho Você é louco Joguei muito aqui, hein? Não, se esse vídeo Não, se esse vídeo não bater 7 milhão de likes Se a gente não bater 1 milhão de inscritos Aí eu paro Aí é preconceito com o Derek to Gameplays Não Dylan Desgraçado Tá muito corrido o jogo Não dá pra pensar um segundo, cara Nossa Valeu Tá tudo explodido Nossa, mano O que vai explodir aí? Tá com essa porra Desse barulho Que não sai nunca Olha isso, cara Tá bugadaço Aí quando eu falo que esse jogo é bugado Vocês não acreditam, né? Meu Deus Eu quero me matar com esse som Ai, ai Tá tudo sob controle Minha vida assim, viu? Só é Duas da manhã E eu tô jogando Fortnite Eu não queria falar Mas sabe por que eu tô gravando esse vídeo hoje? Tipo, eu tô gravando um dia adiantado Na real Ah, porque Ah, eu não vou entregar assim Mas eu comprei umas coisas novas aí Tá ligado? Então Tipo, sei lá Não daria certo Eu gravar depois Tá ligado? Então, é Vamos gravar as duas da manhã mesmo É isso aí Sério que eu errei? Cadê esse cara? Uh Caraca Beleza Chegou o Zé Bola aqui Eita A bola me jogou pra longe, velho Olha isso Muito desgraça, né? Não dá mais pra jogar esse jogo É sério Sem condições, mano Primeiro é a bola Depois é o zombie de bru Olha isso Vamos lá Puta Por que que o cara não é idiota comigo assim? Olha lá Nossa, se ele acerta Nem a pau O que está acontecendo? Mano Ah, não Se eu assisti Mas o cara tá vazando Não tenho paciência mais pra esse jogo, não Oi Olá, amigos Hoje é outro dia E eu tava pensando O propósito desse vídeo Era a gente jogar arena Mas tava muito tarde Não achava sala E, sei lá Eu desisti Então eu acho que seria uma boa A gente, sei lá Terminar o vídeo jogando uma arena Vamos ver o que acontece Sei lá o que meus vídeos estão se tornando Quer dizer, faz tempo que eu já não sei o que é o meu canal, né A gente começa uma coisa Faz outra no meio do vídeo Termina com outra É isso aí Deixa seu gostei do vídeo Uh Que? Cadê o cabelo, né Minha personagem tá careca Que pô Quer dizer, não tá careca Mas vocês... Mano Caraca, e mesmo careca Ela é mais linda que o peixe Zoeira Nem fudendo, velho O peixoto é a melhor criação do homem até hoje Uh Grande abraço Tamo junto Uh Ah Ah, meu irmão Que medo, hein Não é possível Caraca Mano Ah Toma 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 Por favor Valeu Ah Três minutos pra achar a sala Meu Deus Esse é o jogo mais jogado do mundo, velho Vai, se essa partida for uma merda Eu vou enfiar o controle na minha bunda Pera, eu vi alguma coisa ali Vi Vi isso aqui, ó Tchau Ele caiu Ele caiu Eu acho Nem a pau, cara Não, não, não Não, não, não Ai, ai Eu amo esse jogo Ademar Toma 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 Quem estava atirando, cara? Ou Ou Não Mano Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece, por favor De deixar o seu gostei E de se inscrever aqui no canal Lembre de ativar o sininho Ai Caralho Eu acabei de derrubar o meu controle E provavelmente Meu microfone Não, isso está gravando mais Deixa eu ver Alô Ah É, onde eu parei? Mano, sei lá Só deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho E escreve aí embaixo Se você quer vídeos com facecam Podem estar próximos, hein Vamos ver Mano, se você quiser me apoiar Lembre de usar o meu código Exatamente como está aparecendo na tela Derikito me ajuda muito E você ganha dois centímetros de pau E tem chance de ganhar uma namorada É nóis E mano, temos um novo membro do canal E todo mundo que vira membro Vai ganhar um salve em vídeo Então o salve de hoje Vai para o Panela Gameplay Gostei do nome E da foto, né É, mano, você é foda Valeu por apoiar o canal Me ajuda muito A continuar Ter motivação para postar vídeo E é isso Tamo junto Então é isso, molecada Muito obrigado por assistir o canal Vocês são foda É nóis Falou E fui Tchau 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 Tchau